Eu não acho, realmente, que salvo sob pressão e conflito, a classe dominante tenha dado nada de graça aos de baixo. A não ser que os queira para a bucha de calhão. Isto é, quando, na verdade, o alemão, construtor da Prússia como potência, o Bismarck, deu educação formal à população toda, era por duas razões. Uma, porque ele queria avançar as forças produtivas e ele sabia que, como a população iletrada, dada a moderna ciência e a moderna indústria, esse é difícil. Ele sabia a relação entre educação de base e técnica.